Eu hoje moro no sudeste do país, eu acho que isso deve gerar, cara, não sei se uma inveja ou algum tipo de desconforto, porque, assim, executamos de forma brilhante o que executamos em qualquer seara, seja na arte, seja na engenharia, na medicina, no serviço público, mas sabemos viver a vida de forma muito equilibrada. Cara, eu pautei isso na minha vida há mais de 10 anos atrás, eu falei, olha, vou acelerar o quanto eu puder acelerar, trabalhar, me dedicar ao meu ofício, estudar, promover os meus próprios projetos, mas jamais, jamais, de forma alguma, vou abdicar de desfrutar dessa vida também. Eu não vou esperar ter 60, 70, 85 anos, agora tudo que eu levantei, que eu construí, eu vou parar, sentar aqui na cadeira. O que é isso, bicho? É finito, a única certeza que temos é da finitude da vida, e o baiano faz isso de forma brilhante, a gente trabalha e trabalha muito, mas a gente também sabe curtir, a gente sabe se divertir, a gente sabe se pairecer. Trabalha até descansando, né? Exatamente. Até descansando, sabedoria. E legal isso, porque assim, a única certeza que nós temos é a nossa finitude. Da finitude, exato. Então, por que a gente vai deixar para viver quando já está pertinho da chegada ali no final? É, e não é um pensamento catastrófico, ou nada do tipo, não, é a certeza. À medida que você avança, de idade, de existência humana, você se aproxima do fim. Está tudo certo, assim. Até que me prove a contrária, ninguém viveu 200, 300 anos no tempo moderno. Então, é tratar isso de forma equilibrada, como eu acho que nós damos aula nesse sentido, e dizer, velho, vou aproveitar um pouquinho aquela dia. Eu tive uma conversa muito bonita ontem com o motorista do Uber, cara. Eu cheguei aqui em Salvador e estava com um amigo meu de elenco, que é carioca. Enfim, o cara me pegou na porta de um restaurante. Ele falou, pô, meu patrão, e aí? Vou tirando um diazinho para o lazer, né? Eu falei, é, rapaz, a gente precisa, né, meu irmão? Fazer isso uma vez na vida, comer um negócio diferente, um negócio legal. Ele, rapaz, eu não sei o que é isso, ainda não tive esse privilégio. Aí eu falei, ó, irmão, aí não necessariamente está nesse restaurante que eu fui, não. Está na água de coco de 1,50 para se dizer assim, eu vou tirar 15 minutos aqui agora para tomar esse coco. Eu vou parar agora aqui para ficar olhando para o mar. Nenhum desses trajetos, ainda tem uma corrida e outra. Dez minutos. Porque, meu irmão, tudo passa. Quantas pessoas entram e saem do seu carro e tal, e no trajeto para a casa dos meus pais, né? Ele me levando para a casa dos meus pais. Entram e saem, não querem saber quem você é, o que você passou, se você tem algum problema familiar, de saúde, psíquico, só querem que você transporte, que você seja um robô, e você não é um robô, meu amigo. Ele falou, pô, obrigado por essas palavras, mas é, mas é. E não está no carro X, na viagem para Maldivas, né, que é a bola da vez, como um dia foi a Disney, como... Está ali, os pequenos signos. Agora, eu vou botar meu tênis e vou dar uma corrida de 20 minutos, para mim. Nessa orla, então. É isso aí, velho. Você falou aí, eu me vi no que você falou, que é o seguinte, no nosso corre-corre, do dia mesmo, da nossa profissão, de qualquer profissão. Já cheguei ali na Praia de Ondina, naquela barraca de coco ali, e me dei esse luxo. Assim, volta e meia eu vou mesmo para beber mal de coco. Mas num desses movimentos, você falando, eu vendo a imagem e me vendo. Não é? Beber mesmo, botar um canudinho naquele coco maravilhoso, com a temperatura natural, que não precisa nem ser gelado, se for gelado também, tudo bem. Está tudo certo. Olhar para aquele mar maravilhoso e se dá esses 10 ou 15 minutos, que bota a gente, eleva a gente, né? E que não tem preço, Jackson, que tem um preço, mas não tem valor. O valor disso é inestimável, mano. É valorosíssimo. Entendeu? Não é sobre o preço da água, é sobre o valor daquela situação. Agora eu vou tirar X tempo para ficar com a minha filha e a minha esposa. Acabou. Não é sobre o preço, o que eu deixo ou eu ganho. É sobre valor. E aquilo ninguém tira da gente. E aí eu acho que essa conversa foi muito benéfica para o motorista e para mim também. Porque eu acho isso. E eu acho que isso, voltando para o início desse parêntese, sabemos fazer com maestria, enquanto solteropolitanos, enquanto baianos. A gente tem um estilo de vida, um lifestyle, né? Para ser mais hypado. Diferenciado, negão. Diferenciado. E assim, ainda estamos sempre aprendendo e já sabemos alguma coisa. Aquela coisa de que o mestre é aquele que, acho que de vez em quando aprende. É uma coisa assim que o João Guimarães Rosa fala, né? A gente está aberto sempre para aprender e isso é muito bacana, né? Exatamente. No nosso labor mesmo, no dia a dia. Como é que a gente soluciona, resolve alguma questão nossa diária. Falando dessa coisa da finitude, me veio um poema que eu já falei aqui. Mas poema a gente fala, cada vez que fala tem alguma coisa que a gente aprende ali. Sim. Ariano Suassuna fala um poema de Leandro Gomes de Barros, que traz um pouco isso que a gente está falando, dessa coisa de aproveitar a vida da finitude, das dores. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também de que é que ele é feito, que não dorme, que não come e se vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Assim, quanta coisa nesse poema tem do que a gente está falando, né? Como temperar o choro sem salgar o pranto? Como viver sem pesar tanto? Pode, pode.